Vai dar não, viu? Vamos dar uma olhada como tá o problema. Primeiro lugar dessa andança que a gente vai fazer aqui pela região, qual é o lugar que a gente está? Era pra ser uma creche, pra atender as crianças aqui do bairro, como vocês podem ver, tá parada. Uma grana foi gasta e desde quando começou isso? Março do ano passado, né, 2012, a obra foi iniciada com previsão de término pra 2013, agora março também, e até agora nada, né? Como que as mães fazem aqui pra levar as crianças na creche? Acabam muitas vezes levando pra bairros vizinhos, ou então tem que andar muito, muito pra levar a criança, e isso acaba atrasando a vida da população, né? Sabe alguma coisa sobre o que o prefeito disse? O que atrasou? Por que não tá pronto? Não só pra essa obra, como pra todas, uma coisa que a administração atual tanto fala é que a culpa é da gestão anterior. Só que assim, a população não tá aqui pra saber quem é o culpado desses problemas, a população tá aqui pra descobrir uma solução pra esses problemas. Quem tá na gestão atual é o nosso prefeito Irinaldo. A gente votou nele, a gente paga imposto. A gente quer no mínimo que as obras sejam concluídas pra que as mães coloquem os filhos na creche e consigam trabalhar. Hoje é uma terça-feira, à tarde, e não tem ninguém trabalhando, é normal isso? A obra não tá devagar, a obra tá parada. Bom, vamos ver mais quantas obras estão neste mesmo aspecto que está essa aqui atrás da gente. E essa é a Sida. Sida, que lugar é esse aqui? Aqui nossa UBS aqui, que tá pra ser inaugurada, tá enrolada. Então o PS era pra ser um centro de saúde, é isso? Era pra ser um escape. Porque o nosso Pela de Cima, na Vila Nova, não suporta mais a população, cresceu muito. Só que, vocês tão vendo, ó, parada. Ninguém faz nada, ninguém se mexe. Quantas pessoas eram pra ser atendidas aqui? Por volta de 5 mil pessoas. Tá uns 7 meses atrás essa obra já. Não adianta a gente ir no médico, demora um mês pra conseguir uma consulta, começa uma obra pra enganar o povo. Mas é interessante pensar que aqui também tá do mesmo jeito que a creche lá em cima, né? Não tem absolutamente ninguém trabalhando ainda. Ninguém. Muitos aqui não tem dinheiro pra pagar uma condução, não tem dinheiro pra pagar uma passagem de ônibus, pra descer até o pé lá embaixo. Mas os problemas não são só educação, nem saúde. Tem mais problemas que eu vou mostrar, continuando essa matéria. Vamos lá. E lazer? Ou a falta dele, não é, Gugu? Essa é uma das obras que foi iniciada em dezembro de 2011. Fui iniciado a obra aqui? Não parece que só caiu uma bomba e solte. Tipo, ah, já é uma bomba lá. Eles iniciaram a obra e já estamos em dois anos, já não é feito mais nada aqui. Antigamente a população ainda usava essa quadrinha. Agora, como você pode ver, eles iniciaram o trabalho de fazer a estrutura metálica e tá tudo largado, tá abandonado, como está o centro esportivo lá. Lá no centro esportivo, pra você fazer uma ideia, nós, a população, plantamos a grama lá do campo e continua abandonado. Não tem um projeto social, não tem nada sendo exercido lá. Nós temos aproximadamente aqui nos bairros, aqui são cinco bairros, juntos tem uns 30 mil habitantes, não tem um lazer, não tem um nada. Então vamos ver a próxima bucha. Tem muita chuva por aqui, não? Na época de janeiro aqui, chuva é demais, alaga vários pontos das cidades, é caótica a situação em relação à enchente. É uma obra bem importante, principalmente pra população que mora perto de córregos. Eu moro à beira de um rio, ia desafogar bastante. Bom, acho que eu vou acelerar um pouco mais o ritmo, então, pra te mostrar quantas mais obras estão atrasadas e ou paradas. Vamos dar uma olhada. Na verdade, a gente não precisa nem de denunciantes pra mostrar as obras paradas. Aqui é um exemplo, uma unidade de pronto atendimento de saúde. Era pra ter sido inaugurada há sete meses. E olha aqui, não tem nada. Valor, 2.4 milhões. Tá aí, ó. Aqui deveria haver uma pavimentação, uma drenagem asfáltica. Há um ano, exatamente, tem um ano de atraso aqui, mais de 500 mil reais. E aí um milhão por aqui, pra atrasar aqui. Ah, que mundo é esse? Olha só, mais um exemplo. Aqui era pra ser uma escola. O orçamento é de 1 milhão e 600 mil reais. Tá atrasado em apenas oito meses. Olha só, está... Nem rua tem pras crianças chegarem aqui, tá vendo? Está cansado de obra? Eu também estou. Mas espera, só mais um pouquinho. Vou mostrar o último caso pra você. Esse é o melhor de todos. Ou pior, né? Bom, esse aqui é o José Augusto. E vai contar a linda história emocionante deste prédio, desta construção que tem aqui atrás da gente. Ela começou em 1976, atual prefeito, na época, estava no segundo mandato, lançou o projeto, só que passou todo o mandato dele e ele não fez nada. E ninguém mais deu continuidade a essa obra. Ficou parado nisso e virou um barracão aí, que tinha até gente morando. Acho que o senhor falou errado, o senhor falou em 1976. É 1966. Não, não, não é, não pode ser 76. 76. Não, não. Foi. Não, não, não. Foi o segundo mandato. Eu nasci em 78. Você está me dizendo que essa construção aqui, que não está acabada, é mais velha que eu? É mais velha que o senhor. Senhor, olha. É, eu estou velho, eu estou velho, eu estou velho. Então, o prefeito atual era prefeito naquela época e por que ele não terminou? É uma prática que ele tem de começar uma obra a longo prazo, ele não conclui, vai levando. Aí, quando chega no final do mandato dele, ele faz alguma coisa pra ganhar a eleição de novo. Daí ele paralisa, que nem está tudo paralisado, é que vocês viram. Mas eu tenho certeza que em 2016 ela vai ser reiniciada de novo. Qual o nome do prefeito? Erinaldo. Erinaldo. Erinaldo foi prefeito quantas vezes aqui na cidade? No quarto mandato dele já. O primeiro mandato dele foi no ano de 1970, foram nos anos 70, onde inclusive ele idealizou o projeto desse ginásio. E até agora, nada, né? Quatro mandatos. Sobram anos e faltam atitudes, faltam obras entregues. Então é isso que a gente queria deixar aqui, a indignação da população de Votorantim, não só em relação a essa administração atual, e sim a todas as administrações que passaram e não concluíram as obras, né? A população quer a solução. A gente não tem dados pra poder questionar. Por que a gente não tem dados? Porque falta a transparência. De quem? Da administração. Bom, não me resta muita coisa, então, e conversar com o prefeito pra ver se tem alguma informação. Porque, cara... Poxa, a vida é agora, o que eu vou fazer, hein? Porque são 11 obras, são muito trabalho, é muita coisa, porque uns são por conta do prefeito anterior, e outro, o prefeito que tá agora poderia resolver. Aí eu falo com quem? Talvez a questão seja essa, então, conversar com os dois. Exatamente, é o que eu vou fazer. Bom, tô aqui com o ex-prefeito Piveta. A gente recebeu denúncia de que essa cidade foi entregue, a atual gestão, completamente em obras. Como o senhor pode se defender? Nós entregamos a cidade exatamente com obras a serem realizadas, com recursos pra isso, e a atual administração tem que dizer exatamente em que nível se encontra cada obra. Prefeito, a maioria das obras, elas estão atrasadas, elas deveriam ter sido entregues na gestão do senhor. Qual obra, por exemplo? Essa aqui é a pavimentação asfáltica da rua Francisca Lucas Bolina. Essa uma precisou fazer rede de esgoto junto, porque é abaixo de uma área ocupada. Depois a empresa não cumpriu o contratado, tem que verificar quem está no governo, o andamento de cada obra. Então, no caso aqui, era o senhor, né? Sim, nesse caso sim. E se nós estivéssemos no governo atualmente, nós estaríamos resolvidos. O PAC-2, implantação da creche Vila Ondina, o início seria em 9 do 3, seis meses de previsão. Mas não é real, não é real, o prazo não é de seis meses. Tava na placa e deveria ter sido entregue de 9 do... Agora, tudo isso aqui são as obras que nós deixamos. Que é um papel oficial, foi a prefeitura mesmo que entregou isso aqui pra gente. Estou questionando, não bate com os dados que nós assinamos na época. Daí tem uma outra obra aqui que deveria ter sido entregue no começo desse ano, dia 19 de janeiro de 2013, e só foi entregue com 29% à UBS do Promorá. Pois é, nós deixamos essas obras em andamento. Por que tanto atraso? Eu tenho a absoluta tranquilidade que nós conseguimos o mais difícil, que foram os recursos pra fazer essas obras. Se eu estivesse no governo, eu tenho certeza absoluta que já teria entregue todas essas obras, ou teria tirado as empresas. O cidadão comum, ele olha pra isso tudo, ele fica descrente, já que a gente sabe que tem todo um histórico de corrupção no país. Não é muito fácil pra um cidadão comum acabar julgando, e até erroneamente, às vezes... A população tem toda a razão, e eu olho com os mesmos olhos em algumas situações. O que precisa é fazer a coisa caminhar, e isso nem sempre está na vontade do administrador. Tá respondidas as perguntas, então? Então a gente vai atrás da prefeitura atual pra saber, já que foi conseguido dinheiro, por que existe, então, tanto atraso nas obras atuais. Vamos lá. Prefeito, a gente recebeu uma denúncia de que existem aproximadamente 11 obras paradas aqui na cidade de Votorantim. E realmente a gente deu uma olhada, e tem muitas obras que não tem absolutamente ninguém lá. Por exemplo, ontem a gente foi no que deveria ser três piscinões, e não tinha nenhuma máquina, não tinha ninguém trabalhando. O que que acontece? Olha, essas obras foram contratadas na gestão passada. Particularmente deveria ter um prazo de um ano, pra essa conclusão, se alguma coisa está acontecendo, nesse momento é a empresa, talvez tenha algum problema. Hoje nada impede, porque tem todas as liberações pra que possa estar sendo executadas. E a piscinau. O prazo dela, originariamente, era um ano. Como tem praticamente uns cinco, seis meses de atraso, ele deve acontecer ao longo do ano 2014. A gente foi lá ontem, não tinha ninguém trabalhando. Vocês têm algum problema com a empreiteira? Então, acho que falta a fiscalização da parte de vocês, de ir lá e falar, opa, pessoal, vamos trabalhar, porque, afinal de contas, ela está atrasada, isso aí, né? Nós, sempre também que pode, a gente dá uma passadinha lá. Tem uma creche também, que a gente passou lá, em Londina, que tem um valor de orçamento de 870 mil, e também está parado lá. O que acontece? A empresa, desde que nós entramos esse ano, estava num ritmo muito lento, então nós rescindimos o contrato e está sendo chamada a segunda colocada no processo licitatório para assumir a obra. Tem previsão, alguma coisa assim? Possivelmente, cinco, seis meses, a obra deve estar pronta. Tem uma escola infantil também, no Parque São João, início 18 de maio, prazo 18 de fevereiro. Esses contratos, todos eles, nós herdamos. Todos eles, indistintamente, nós recebemos com atraso. O pessoal está com o braço curto para trabalhar, então, é isso? As empreiteiras estão... Nós temos cobrado mesmo, já rescindimos quatro, cinco contratos, exatamente por causa dessa lentidão. O senhor quer fazer algum apelo para uma empreiteira? Pessoal, trabalha aí, porque, né? Não, não. Este ano, eu, particularmente, até me sinto prejudicado por não ter podido imprimir o ritmo que eu gostaria. Tem o centro esportivo e a UBS lá no Promorar. Foi rescindido o contrato também. Também. Exatamente, pela empresa não estar cumprindo os prazos. Pelo amor de Deus, né? Não, culpa dos empreiteiros, então. Se fosse culpa do senhor, o senhor assumiria, não? Eu errei e tal, o senhor assumiria, não? Até, tudo bem. Mas tem algum erro do senhor que o senhor possa assumir e falar, putz, eu pequei nisso? Eu acho que a gente tem um pouco de culpa na fiscalização. Aí, isso mesmo. E bater mais firme, porque quando você... Bate mais firme, prefeito. É, pra fazer com que as coisas deslanches mais. Todo perdão, mas o problema não estaria com o senhor em relação aos atrasos? Porque em 76 o senhor começou como prefeito dessa cidade e há um ginásio que o senhor começou lá em 76 e ainda não está pronto. Então, como é que a população pode confiar no senhor, na palavra do senhor, se aquela obra começou naquela época e não terminou até agora? Você pode calcular o que seriam as prioridades de 1976 e as prioridades de 2013. Por isso é que algumas obras, mesmo sendo projetadas no passado, acabaram se realizando naquela época. E, com toda certeza, vão acabar se tornando realidade nos próximos meses. 35 anos? Pode ser. Se sair, tá bom, né? O pior é se nunca sair. Mas é quando a gente fala de uma obra que tem mais de um milhão envolvido, não passa a ser tão engraçado, né? Pro senhor sorrir. E não parou nesse particular. Outras obras saíram. É que vocês vieram com o objetivo claro de ver o que estava parado. A gente veio com o intuito de mostrar o que está errado, justamente porque senão a gente não estaria aqui só para elogiar. Porque imagino que os seus assessores já façam isso bastante, né? Agora a questão é, por que tanto tempo para uma obra que é um ginásio? Eu acho que esse ginásio, se a gente pegar bem os 10 meses, ele fica pronto. 10 meses? 10 meses após a abertura, a licitação para a obra. Prefeito, eu trouxe presentes para o senhor. Veja lá. Esse aqui, ó, o quadril meu. Que bonitinho que eu sou, tô gordo, mas enfim. São quadros que a gente trouxe de todos os lugares que estão para serem resolvidos. O senhor lembra, o senhor não esquecer. Esquece, não, cola. Fica tranquilo que cola. Quero substituir aquela com você na frente de novo, com ele pronto. Combinamos essa forma, então. A gente faz a mesma coisa, a mesma foto, no mesmo ângulo, só que com tudo pronto. Compromisso, então, né? Então, terminamos por aqui. Se esquecer, valeu. Até mais. Fui. Mas... Mas que boa ideia! Que boa ideia, Oscarzinho. Eu gostei daquele que fala assim, tem construção mais velha do que o senhor. Aham, sim. Tem uma construção que é mais velha. Começou em 76. E não terminou ainda. E ele fala que só falta 10 meses agora para terminar. Otávio, dá o time de pegar ele. Tudo bem, tudo bem também, porque de vez em quando ele dá uma passadinha lá. De vez em quando ele dá uma olhadinha. Dá o time de pegar ele no colo, porque ele vai falando. O Erinaldo, o Erinaldo. Ele vai, você vai ficando com dó. O Erinaldo, dá uma olhadinha de fubá. O Erinaldo, dá uma agitada, Erinaldo. Para cima, meu irmão. Eu vou ficar calminho para falar que ele parece até o Mestre dos Magos. É, é. Onde está Uni? Onde está Uni? É o Mestre dos Magos que tomou a água do Eduardo Suplicy. Você vê que ele vai estar muito devagar ali. Bom! Vamos ficar de olho. Como é que é? Bom! Uni! É o... É o... Uni, cadê você? Bom! 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 E você, Erinaldo! Acorda, Erinaldo! É... A prefeitura vai estar cheia de fotos de Oscar Filho. E é claro, quando as obras ficarem prontas, Erinaldo. Cadê o... Cadê o... Não! Não, esse é o Uni. Ah! Nós estaremos aí, Erinaldo, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, o Marco Luque. Quem tiver alguma denúncia, como faz? Ah, quem tiver alguma denúncia, procura a gente. Procure a gente em contato conosco.